Olá, estou aqui com muito prazer ao lado de Alessandra Negrini e Michele Romano, ambos fisioterapeutas do Instituto Isico, aqui na Itália. São importantes fisioterapeutas envolvidos na pesquisa, no trabalho, com seriedade a respeito da fisioterapia no tratamento da escoliose. Ontem, a Alessandra apresentou um trabalho importante a respeito da importância da postura em relação à escoliose. Então, ela vai nos falar um pouquinho sobre esse trabalho e depois o Michele vai nos falar da importância sobre a fisioterapia nesse tratamento. Alessandra, Ingrisha? Eu apresentei um estudo que fiz com a grupo de fisioterapia e nós apenas verificamos se os pacientes com escoliose preferem algumas posturas asimétricas em acordo com o seu curso. E nós verificamos como as crianças estão se sentindo ou se sentirem ou qual postura eles mantêm na sua vida diária. E nós verificamos que as posturas foram influenciadas pela direção da sua curva. Além disso, pela direção da sua lumbar, toracal lumbar, então, a curva de baixo, não as curvas torácicas. Então, normalmente, quando os filhos têm uma lumbar ou toracal lumbar, por exemplo, para a esquerda, eles preferem se sentirem no seu lado esquerdo, enquanto se sentirem. E eles colocam o seu lado esquerdo e ficam na direção da sua curva. Ou talvez, quando eles estão sentirem, eles preferem se sentirem no seu lado esquerdo, e eles colocam o lado esquerdo que traz o seu lado esquerdo, o seu lado esquerdo, na direção da sua curva. E então, nós temos que verificar se essas posturas influenciam ou aumentam o rate de progressão da sua curva. Nós apenas temos que verificar. Muito obrigada, Alessandra. Agora, Michele. Eu sou o Brasil. Então, por que a fisioterapia é importante para os pacientes? Para o momento, o conhecimento real, a fisioterapia é o único objetivo, é a única forma de reduzir a necessidade de mais constrangimento. A forma de tratamento, como um braço, por exemplo, com uma fisioterapia adequada e com os exercícios adequados, nós temos verificado que é possível reduzir o rate do braço. E também, quando o paciente usa um braço, é possível, com exercícios, obter resultados melhores no final do tratamento e terminar o tratamento com uma curva menos importante. Isso é importante, principalmente para o futuro do paciente, porque o muito importante problema da escoliosis é quando o paciente termina o crescimento e começa com a educação. O objetivo do nosso tratamento é levar o paciente em uma boa condição para ter uma vida melhor melhor na educação. Sim, desculpe para o mau inglês. Eu estou muito melhor no italiano e no napoletano também. É o meu idioma, é o meu idioma original. Oh, eu não sei. Muito obrigada. Foi um prazer e um honra para mim estar com vocês dois conosco. Obrigada. 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 Obrigada.